Me faz um dengo Me faz um dengo Me faz um dengo Me faz um dengo Me agarra e me morda Que eu me arrepino Chego quase a desmaiar Te deixo bem doida A ser de joia Amorzinho Amorzinho Como é bom Repousar nesse seu colo Descansa da relação E um carinho Desperta E depois Tão os afagos Pra poder recomeçar Me faz um dengo Me faz um dengo Me faz um dengo Olivier Me faz um dengo Me agarra e me morda Que eu me arrepino Chego quase a desmaiar Chego de um beso Chego de toda Te deixo bem doida a se desvairar Amorzinho Como é bom Repousar nesse teu colo Descansar E um carinho ao despertar E depois novos afagos Pra poder recomeçar Sossego Eu quero Eu quero me esconder debaixo Dessa sua saia Pretendo também embriado Emaranhado desses seus cadernos Preciso transfundir seu sangue Tudo no coração que é tão vagabundo E deixe de trazer um deno Pra não cafuné fazer os mesmos apelos juntos E deixe de trazer um deno Pra não cafuné fazer os mesmos apelos juntos Eu quero ser exorcizada Pela água brinta desse olhar ouvindo Que bom é ser fotografada Mas pelas retinas desses olhos lindos E deixe de themed Vem logo vem curar seu neelo Que chegou de pó Y para dá a boemia Vem logo vem curar seu neelo Que chegou de pó Y para dá boemia Eu quero, eu quero me esconder debaixo desta sua saia pra fugir Bebendo também um brerque, um brerque, um brerque Desses seus cadernos, preciso transfundir seu zé Porque o coração é tão pagador Me deixa te trazer num bingo pra um cafuné fazer os meus apelos Eu quero ser exorcida pela água tenta desse olhar do fim O que bom é ser fotografada mais pelas retinas desses olhos lindos Me deixe hipnotizar pra acabar de vez com essa disquitimia Vem, circo! Vem logo, vem curar seu Deus que chegou de bola da poemia Vem logo, vem curar seu Deus que chegou de bola da poemia Vem logo, vem curar seu Deus que chegou de bola da poemia Vem logo, vem curar seu Deus que chegou de bola da poemia Vem, vem curar seu Deus que chegou de bola da poemia Vem logo Vem curar seu amigo Lá Na poesia Mestre Grande Martinho da Vila, obrigada Eu te digo obrigadinho Por ter emprestado O seu público maravilhoso Boa noite E aí você